Bora lá para as 5 formas de obrigar o patrão a te mandar embora com todos os seus direitos que o patrão não quer que você saiba. Eu sou Daniel Moreno, advogado trabalhista há 15 anos, e bora logo, sem enrolação. Primeira forma, pessoal, salário atrasado. Se você está sem receber o seu salário há mais de 3 meses, isso já configura o que a gente chama de atraso cumulativo. Então, se você tiver 3 meses ou mais, você pode sim pedir a exceção direta e receber todos os direitos, que eu já vou falar com a exceção também, e procurar sim um novo emprego e não ficar ali dependendo daquele patrão que não está te pagando. E antes de falar a segunda hipótese, lembre, é todos os direitos mesmo, tá? Fundo, seguro, multa de 40%, aviso prévio indenizado, multa por não ter pago em 10 dias a exceção e muito mais. Segundo, salário atrasado. Pô, Daniel, de novo, você acabou de falar? Não, esse é outro tipo de salário atrasado. O primeiro é quando você já está há 3 meses sem receber. Esse que eu vou falar agora é aquele atrasinho de dias. Então, assim, nossa, faz 6 meses que o meu patrão começou a atrasar meu salário. Eu recebo todo dia 5, agora eu recebo dia 7, tem mês que eu recebo dia 9. Esse mês mesmo ele foi me pagar só dia 20, minhas contas atrasaram tudo. Então, todo mês, nos últimos meses, tem acontecido esses atrasos de dias no pagamento de salário. Isso também é causa de rescisão indireta e dá pra você sair com todos os direitos, tá? Há quantos meses isso precisa estar acontecendo? A lei não fala. Mas, geralmente, mais de 3 meses de atraso, a maioria do juiz entende que já dá uma rescisão direta. Legal? Ah, mas no meu caso, poxa, ele atrasa um mês, 3 diazinhos, depois 3, 4 meses ele paga em dia certinho. Aí, no outro mês, ele atrasa de novo 2, 3 dias, depois ele paga certinho, mais 3, 4 meses. Dá rescisão indireta? Depende, depende do juiz que vai cair sua causa. A lei não traz esse número de dias, essa regra. É interpretação do juiz. Então, nesse exemplo que eu dei agora por último, 2 dias de atraso, depois 4 meses em dia, depois 2 dias de atraso, geralmente não vai dar rescisão indireta, não. É muito pouco, é muito de vez em quando, é muito poucos dias de atraso. Aí, não dá. Legal? Terceiro, fundo de garantia atrasado. Gente, o fundo de garantia não é descontado de vocês. Ele tá lá no seu lerite, mas é pra fim de demonstrativo. A empresa paga mais. O que é descontar de você é NSS, fim de aposentadoria, pra fim de auxílio doença. É outro assunto, tá? Então, a FGTS é pagar mais. Se ele não está depositando, está em atraso, é fácil você ver. Só baixar o aplicativo do fundo de garantia e ver lá. É uma conta, como se fosse uma conta corrente. Ver o extrato todo mês, se ele tá depositando ou não. Se ele não tiver, você pode salvar esse extrato, entrar com uma ação e pedir a rescisão direta. Ah, mas eu consigo? Na grande maioria das vezes, sim. Por que, Daniel, grande maioria das vezes? Porque a lei não prevê isso. Mas a grande maioria dos juízes entende que sim. Que isso é uma falta grave, suficiente para caracterizar a rescisão direta e você sair da empresa com todos os seus direitos. Legal? Ah, então não é causa ganha? Não. Mas a grande maioria dos juízes tem entendido assim. Então, fiquem tranquilos. Se estiver atrasando, dá para entrar sim. Quarta hipótese. Pagamento por fora. É aquela história, né? Ô, João, vou te registrar aqui com 2 mil, seu salário é 3 mil, mas vou te registrar com 2 mil para a gente pagar menos em cargo, tá bom? Padrão, tá bom. Então, não pode. Você está sendo prejudicado em várias coisas. Para fim de INSS, está contando o salário de 2 mil, não de 3, tá? Para fim de fundo de garantia, também. Décimo terceiro, também. Férias, você vai ser prejudicado em tudo. Porque o seu salário é a base de cálculo de tudo que você vai receber. Então, se você recebe parte do seu salário por fora, ou até mesmo hora extra por fora, que é bem comum. Ah, eu faço hora extra, mas ele me paga por fora, não está na hora elite. Me dá em dinheiro, ou faz um pique separado. Isso dá sim em decisão direta. Mas vocês têm que provar, hein? Tem que ter as provas. Se não tiver as provas, não adianta. E, ó, depois que eu falar da quinta hipótese, eu vou falar como funciona, como é que você faz para conseguir a restrição direta, quais são as consequências, se tem mais alguma possibilidade. Legal? Ó, quinta hipótese, risco de vida. Isso mesmo. Se você estiver trabalhando num lugar que está colocando sua vida em risco, de verdade, ah, eu estou trabalhando ali do lado de uma máquina, que ela está avisando que ela vai explodir, né? Está dando sinais ali, a empresa não faz nada. Guarde as provas. Se você tiver as provas, você pode entrar, porque é um risco de vida, tá? Você é, ah, eu preciso de emprego, eu quero pedir demissão para perder meus direitos, então eu vou ter que ficar aqui correndo esse risco de vida aqui mesmo, porque eu tenho muita conta para pagar. Não. Colhe as provas e entre com uma rescisão indireta. Então, risco de vida é a nossa quinta hipótese. Lembrando, gente, que não são só essas cinco, tá? Existem outras formas. Essas cinco, acho que são talvez as mais comuns do dia a dia, né? Que vocês mais enfrentam. Existem outras hipóteses, sim, de rescisão indireta. Ah, é qualquer coisa. A empresa atrasou dois dias no meu décimo terceiro. Vou pedir rescisão indireta. Não, não é assim. Não é qualquer descumprimentozinho do seu contrato de trabalho que gera rescisão indireta. Tem que ser algo que o juiz entenda como grave, tá? E o que é grave para você, às vezes não é grave para mim, que é grave para o juiz. Então, procura um advogado e o advogado sabe o que a justiça interpreta como um erro grave da empresa, suficiente para gerar rescisão indireta. Por quê? Porque a rescisão indireta é uma pena que o trabalhador aplica, sempre através da justiça, tá? Tem que procurar advogado, entrar com a ação para conseguir rescisão indireta. É a pena que o trabalhador aplica no empregador, no empresário. E ele sai com todos os direitos. Férias, assim, terceiro, fundo, multa de 40% do fundo, saco fundo, seguro-desemprego, aviso prévio indenizado, tudo, 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 tudo que ele tiver direito, ele consegue receber como se tivesse sido mandado embora, tá? Então, tem que procurar a justiça para conseguir. Existem, sim, outras hipóteses de rescisão indireta, tá? Mas consulte sempre um advogado especialista, trabalhista, para entender se é o caso de vocês ou não. Não vai chegar na empresa lá, ó, tô me demitindo por rescisão indireta. Não dá certo, tá? Porque aí, se o seu advogado levar mais de 30 dias para entrar com a ação, você pode até tomar um abandono de emprego. Então, toma cuidado, procura primeiro o advogado para planejar direitinho como vocês vão fazer isso. E se eu der entrada, eu já posso parar de trabalhar no mesmo dia? Gente, depende, tá? Depende do tipo de falta grave, em qual a linha da CLT ele vai se enquadrar, essa falta que a empresa está cometendo. Em algumas hipóteses, sim, seu advogado protocolou a ação, você pode parar de trabalhar imediatamente, não tem problema nenhum. E tem algumas outras hipóteses, que são várias, que aí, se você entrar com a ação de rescisão indireta, o ideal é que você continue trabalhando na empresa até a decisão final do juiz. E aproveita, se inscreve aqui no canal, tem muito vídeo legal sobre seguro-desemprego, sobre rescisão indireta também, sobre fundo de garantia, como calcular rescisão e muito mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho